Fala galerinha da Maestria de Treinamentos, beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Este quadro do YouTube, que todo santo dia, consistentemente, durante um ano, eu vou postar uma função diferente, uma explicação de uma função diferente aqui no Excel, aqui no nosso querido YouTube, beleza? Já passamos das 21 funções, ou seja, já estão mais 3 semanas fazendo isso, e hoje a gente vai ver sobre a função concat. A função concat, ela nada mais faz que gruda textos, números, por aí vai, é uma cola. Olha só, para você ter uma noção. Se eu escrever igual concat, certo? Posso vir aqui, selecionar isso, dou um Enter, ele vai lá e junta esses textos, tá vendo? Ah, Rubi, ficou grudado. Tem alguma técnica para desgrudar? Tem a famosa gambiarra, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, no final de cada nome, colocamos um espaço, tá vendo? Ele vai lá e separa. Outras formas de você fazer isso é o seguinte, você pode utilizar também o e-comercial. O e-comercial, ó, peguei aqui Rubens, com o e-comercial, opa, peguei errado, o Rubens, com o e-comercial, vou pegar aqui o Miguel, e com o e-comercial, vou lá e pego o favorito. Também, tá vendo que também dá certo? Então, o e-comercial é como se fosse o concat, só que de uma forma mais manual. Ah, Rubens, se eu tivesse muitos nomes e ficar colocando espaço no final de cada nome, tem como também você dar um Miguel aí. Como? Ó, só o seguinte, ó, dá um espaço aqui, ó, vamos tirar o espaço, né? Para ficar certo. Ficou certo, beleza. Vamos supor, então, que você tem vários nomes aqui, ó. Certo? Então, você vem aqui e coloca espaço, certo? E puxa para baixo. Beleza? Aqui, ó, toda a célula está com espaço, né? Você pode vir aqui, ó, escrever igual e-comercial, aliás, vou pegar aqui essa célula, e-comercial, juntar com essa. Vou lá e puxa para baixo. Então, agora todas as células estão com o nome e o espaço no final. Vamos averiguar? Vamos ver aqui com o cat. Ó, igual com o cat. E aqui alguns textos, dou um Enter e vou lá, tá vendo? Cada um fica separado um do outro. Aí, para finalizar, né? Você pode vir aqui, ó, dar um Ctrl C, clicar na primeira célula, Alt C, V, V. Para você colar os valores e sair daquela fórmula com o e-comercial, certo? Pode vir aqui e selecionar essas duas colunas, dar um Ctrl menos. Pronto, agora é só partir para o abraço. Fazer mais um teste. Com o cat, vou solucionar aqui, tá lá, certo? Então, essa foi a função de hoje, função com o cat. Se você curtiu esse conteúdo de graça para você, dá aquela dedada violenta no like, aquela dedada que estremece seu mouse. Quando você dá uma dedada com vontade, você estuda com vontade, você estuda mais, você estuda melhor, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã.